Último, cara Último Tem alguma coisa errada Eu queria saber porque que eu sempre largo em último Não, ele tá bom Testa depois esse aqui Testa depois Para receber o selo Ah, pra receber o... Você tem que ter uma média De 75 espectadores Em um mês Tem que ter um número de inscrito, né E você ainda tem que ter Uma rede social Aceitável E não pode ter problemas Na comunidade, né, de tretas Leo, tamo junto Leo Mo, k Além de palavras, o que você gosta Que coloquem na sua boca Posso colocar outras coisas Oh, 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 oh Nunca falei nada disso Tá vendo, Gabriel? Tava em último, eu tô em quinto Quarto Muquinha Elvini Você lembra que eu tinha pedido pra você fazer a turnagem do Elise 2005? Não apelando Outro Quando você fez LL não tinha muita final Mas eu fiz um aqui que pega 318 de final Fora que ele é vinho e tem GL boa Acha que tá bom? Tá ótimo Maravilhoso Melhor do que isso, só 2 Tá vendo, Gabriel? Ela é boa, cara Dependendo da pista ela anda até bem Tem uma aderênciazinha até Aceitável Meu Deus, o final de semana aqui em casa é uma zoada Olha o GTRzão Vai andar agora no circuitão Falei igual o espetão Muca Boa noite, boa noite Beleza, Francisco? Bora Vamos ver se a gente consegue correr aqui no Fusor Horizon Isso Ixi, tem um Ford GT aqui atrás, ó Ah, o Rafa Humilde, né? Ah não, é o Beck Ah, o Rafa tá de GTR também Caiu o que, gente? Ah, mas vocês é barulhinha demais É, fi É por isso que vocês estão escrevendo Vocês só querem me trolar Porra, eu tô vendo aqui os status Aqui, tá tudo normal Não vou cair, não Esse teu jeito baiano me deixa louco Ah, que conversa de baitola, velho Essa é a conversa de baitola Droga Escorregou Valeu, Samuca Muca, por que a pelinha não usa relógio? Porque ela é senhora Senhora Olha, esse cara é engraçado demais Sabia que eu ia tomar uma bicuda Tem que frear pra fazer a curva, cara É o back Back off Você pegou o Ford GT Errou muito, hein? Errou muito Eu vi o 44 aqui Não deu porque, né? Eu tava prestando atenção no chat aqui Mas nós vira 44 aqui com esse carro de boa Ó, vamos lá, hein? Pera aí, vamos prestar atenção na corrida aqui Que supra Supra tração traseira Não é um carro fácil de segurar Pera aí, menino Segura a onda Sai de terceira aqui Porque tá complicado, hein? Bora Nossa, mano Nossa, mano Na chuva, hein, pai Tanto que o carro é Quando o carro é tração traseira E é bom Não tem como, né? Tá Não tem como, né? Não tem como, né? Brabo, brabo Adiantar bem a frenagem Calma, brabo, brabo Calma, brabo, brabo Ah, na mesma hora. 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 Ah, na mesma hora.